O presidente do Egito, Mohamed Mursi, manteve o polêmico decreto que amplia seus poderes. O anúncio foi feito nesta segunda-feira por um porta-voz da presidência após a reunião do chefe de Estado com o Conselho Supremo de Justiça para tentar resolver a crise no país. Mursi explicou aos juízes do Conselho Supremo que os poderes excepcionais e revogáveis envolvem apenas temas relacionados aos poderes soberanos e que são temporários. O decreto de Mursi provocou a ira da oposição que acusou o presidente de se comportar como um faraó e de ameaçar a independência do poder judiciário. A decisão desatou uma onda de protestos e ataques contra grupos ligados ao presidente. Durante o dia, milhares de egípcios participaram dos funerais de dois ativistas mortos em confrontos com as forças de segurança durante manifestações na Praça Tahrir do Cairo. Eleito como candidato da Irmandade Muçulmana em junho passado, o islamita Mursi já detinha o poder executivo e também o legislativo, depois que a Assembleia foi dissolvida antes de sua eleição. Com o novo decreto, ele impede qualquer ação judicial contra as decisões da presidência.